dia a dia a sua mãe mandou agora agora eu peço agora está ouvindo o papo agora ela mandou um beijo pra mulher dele mandou agora tá ligado que divide e multiplica né que divide e multiplica não que eu seja seja o que é o moleque raspa canela mano ele falou que tipo é bom pegar a mulher dos outros para não ter aqui que a namorada no ponto de vista ele é meu amigo certo certo ele tem uma mulher certo certo ele é meu amigo e tem uma mulher os amigos faz o que os amigos tipo assim se eu tenho videogame você não tem vem cá jogar videogame em casa nos dois controles a mesma coisa pronto o mesmo exemplo de uma mulher se eu não tenho uma mulher ele tem nós joga na mulher pô nós dois gente entendeu porque tipo assim vou falar uma coisa mulher solteira é mais difícil porque tem o que você mulher solteira bonita você vai querer sim você vai querer sim ele vai querer porque é casado mas todo sorteio vai querer agora mulher casada vai ter uns que vai querer mas não é muito que vai querer poucos vão querer é menos disputado né só tem um resultado menos disputado mas por isso aí mas eu não sou talarico não comigo não tem essa de mulher de amigo não você não é raspa canela eu tava vendo o corte seu no tik tok nossa você tava no amigo acho e apareceu um cara cabeludo oi gatinho você chamou de vitão ah pai eu vi esse daí você falou que você fosse amigo de Whindersson Nunes que que tu faria ah porque tipo assim a luiza souza é bonita certa ela é linda pô mas eu sou amigo de Whindersson Nunes certo se eu fosse amigo tipo assim amigo do peito tipo aquele amigo fortemente sim eu não pegava a mulher dele porque é irmão né pô mas tipo assim se eu fosse amigo amigo eu conheci vocês agora certo ou aí se eu namorasse a luiza se conheceu agora você ficaria com a luiza se ela quisesse e eu mano que você falou dela outra parada a outra parada ali já um patamar mais acima ali já a luiza né